Ah, mas que linda manhã! Bom, essas minas me esperam! É melhor eu começar! É um lindo dia, um dia de alegria Cada momento é tão legal Começo a construir e a me divertir Existe vida mais feliz O céu brilha ali Como o arco-íris no céu Olhos fecham E em casa chegar Ah, não! Creepers assustam Traças atacam Cavernas gigantes Lava te queima Plantas pontiagudas O mato não ajuda Ferramentas quebram Figgler te persegue Bob se aproximam Só quero dormir Zumbis observando Carne tudo desejando Eles estão pisando Loucos estão roubando Ouro no relógio Minha cabeça vai explodir O que eu quero dizer é Sei que estava brava Mas eu sou animada Eu coloco notas nas flores assim Sempre vou sorrir Sem medo, sem sentir Um brilhante de luz anima a rir Estou feliz Tão feliz Super feliz Ela tá feliz Estou feliz Tão feliz Super feliz Ela tá feliz E eu tô bem! No, 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 no! Ha, 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 ha! Noobs chateiam, parem de destruir Quer provar o mel? Avelhas, não quero aqui O fogo aumenta Isso é um gás? Os gatos me odeiam E o lag? Me encantar, já não dá Ponto nove, só travar Vindo céu, chuva cai Já não sei por que trocar Quero minar, luz não há Me cansei de exercise Quero espaço no inventário Pouco, andei, já me perdi Seja mais feliz, disseram Sorria mais e olha o céu Mas quando tento, não posso Amo o que eu faço, mas cansei Minecraft é um caos E chega perto de ser perfeito Com um pequeno erro me manda para longe Engraçado que você vai cair E num estalo volta Pode ter que construir Se eu vou morrer Ao vazio vou pular Oh, venho esse jogo Eu já nem quero ficar Por que jogar Se todo dia é igual? Não aguento mais Não aguento mais E num horo